Música Saudações tricolores pessoal, bem vindos ao canal O Grêmio terá uma mudança no time para a final do campeonato gaúcho Aliás, uma não, talvez duas mudanças Será que pinta novidade no time titular do Grêmio? Uma é certo que sim, duas podem acontecer Falaremos sobre isso a partir de agora nesse vídeo Vão deixando o like, vão se inscrevendo no canal Para quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas Eu sou Cristiano Oliveira, jornalista, gremista E estou aqui diariamente nesse canal do Youtube Falando sobre as coisas do Grêmio Então gente, se inscrevam no canal Deixem o like no vídeo E vamos trocar uma ideia sobre a final do campeonato gaúcho Grêmio e Juventude O Grêmio joga por qualquer vitória O Juventude, eu arrisco dizer numa licença poética Que joga até por dois resultados A vitória evidentemente dá o título para eles E eu arrisco dizer que o Juventude joga até pelo empate Porque eu não tenho dúvida Que se alguém for agora no Roger E propuser o empate para levar o jogo para os pênaltis Eu tenho certeza que o Roger aceita Agora, é o Grêmio, dentro de casa Estádio lotado Mais de 55 mil pessoas são esperadas na arena Maior público do ano Um dos maiores públicos da história do estádio Todos os ingressos vendidos Não tem margem para tropeço, né gente? Sem soberba A soberba ficou do outro lado da cidade O Inter foi com salto desse tamanho E olha o que aconteceu O Grêmio não pode ter soberba Respeito ao adversário Mas o Grêmio precisa impor o seu ritmo Impor o seu jogo E buscar um jogo de pressão Desde o início Para fazer o resultado E sair com o heptacampeonato Que por sinal Seria o segundo heptacampeonato Da história do Grêmio O primeiro e único Se deu lá em 1968 Vamos falar sobre o time do Grêmio Do time que jogou em Caxias Para o time que vai jogar na arena Uma mudança é certa que vai acontecer E podemos ter até uma segunda Que mudança certa é essa? A volta do Mike O Mike estava suspenso no jogo de ida E vai jogar a partida de volta Antes que vocês perguntem Olha só Alguns estão ligados Outros assim mais desatentos Acho que não se deram conta O Grêmio relacionou todos os seus jogadores Para o jogo, tá? Todos os atletas do Grêmio Estão relacionados Mas é aquela coisa, gente Simbólica De ter todo mundo junto Todo mundo concentrado Porque é um jogo que vale título É a final É a primeira taça do ano Então até os lesionados Estão concentrados Por exemplo Jonathan Robert está concentrado Reinaldo está concentrado Todos esses caras estão concentrados Carbajo está concentrado Todo o grupo do Grêmio está concentrado Mas é óbvio Que até por uma questão de limite De banco de reservas Nem todos vão para o jogo E boa parte Ou alguns desses caras Que estão relacionados para o jogo Eles estão lesionados E não vão ficar no banco E muito menos jogar É o caso do Reinaldo Por exemplo Entre outros Então é um simbolismo ali De ter todo o grupo junto Todo o grupo unido E tal O Mike volta ao time Esteve suspenso em Caxias do Sul Volta para o jogo de Porto Alegre E tem uma segunda mudança Que pode pintar Pedro Jeromel O Jeromel ele trabalhou No treino de quinta-feira É óbvio que o Grêmio vai manter Uma certa Um certo suspense Uma certa interrogação A respeito da volta do Jeromel Pode não mudar muita coisa No aspecto tático do time Não vai mudar esquema É um zagueiro para o outro Se jogar o Jeromel Sai o Rodrigo Eli Entra o Jeromel Mas é claro que tecnicamente muda E muda muito né Não vamos começar a comparar Tecnicamente o Jeromel Com o Rodrigo Eli Porque convenhamos A comparação não vai dar nem para a saída Então o Jeromel pode aparecer no time Tem gente inclusive já cravando Que o Jeromel vai para o jogo Eu não tenho essa informação Pelo que sei O treino da sexta-feira É o que vai definir Se o Jeromel vai sentir Se não vai Se vai ter desconforto Se não vai O que eu sei é o seguinte Por ser uma final de campeonato Por valer taça Se o Jeromel estiver Meia boca Ele vai para o jogo Tá Se fosse uma partida assim De décima rodada de campeonato De quinta rodada de campeonato O Jeromel não ficaria sequer relacionado Tenham certeza disso Agora por ser uma final E o Grêmio aposta muito Na conquista desse título Para que a partir dessa conquista O Grêmio tenha mais moral E animicamente consiga construir Alicerçar a sua temporada Se o Jeromel tiver a meia boca Ele vai para o jogo Saberemos Sábado à tarde Quando saírem as escalações De Grêmio e Juventude Mike volta Jeromel pode voltar O time do Grêmio Com modificações E com novidades Para o jogo da volta Da final do Gauchão Deixem o like no vídeo Pessoal Se inscrevam no canal E comentem aqui embaixo